Opa galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Nubis e hoje eu estou aqui começando uma nova série de Terraria Mas pra ser exato é uma série do Terraria com o Mog Calâmica Esse que é um Mog muito diverso, ele adiciona várias coisas pro jogo como bosses, blocos, armas, equipamentos E tipo, é um Mog que eu já tentei jogar alguma vez, mas eu nunca joguei assim de verdade Eu só joguei o Thorium até agora E eu queria ver se eu conseguia gravar esse Mog aqui pro canal Porque é um Mog realmente bem maneiro Pra vocês que querem saber, esse daqui é um mundo grande, no modo normal E o bioma do mal aqui é a corrupção Eu ia escolher o Carmin, porém, tipo, eu sempre escolho o Carmin Então, acho que seria mais legal dessa vez escolher a corrupção Mas beleza, deixa eu ver já quais são os itens aqui Starter Bag Nossa, vem um monte de coisa Ah, eu conheço esse cajado aqui Já vi Music Box Está aqui o Calâmica Está aqui o Calâmica Está aqui o Calâmica Ah, coroa de geleia Nossa, deu um equipamento aqui muito bom Dá pra atacar aqui o Jolo, mano Deixa eu ver se dá muito dano assim Ah, dá um daninho considerável até, cara Que que é isso? Iron Hark Regenerar a vida com poções e toda E toda a regeneração de vida positivo e está desabilitado Os inimigos, a escala do dano dos inimigos Eles combinam com sua vida Pode ser ligado e desligado Usar isso enquanto um boss está vivo Vai matar você Vai instantaneamente matar você E desespawnar o boss É bem ruim esse item aqui, viu? Não vou usar, não Que que é esse? Não, não vou ler Nem vou ler esse, cara Não, é um parágrafo inteiro aqui, cara Meu Deus Vamos lá Seu nome é Bolota Por causa que é uma bolota aqui, né? Sabe? Beleza, vamos explorar um pouco o mundo? O objetivo desse primeiro episódio É começar o jogo aqui realmente Entender como que funciona esse mod E fazer uma casinha inicial Tá bom? Já tem essas árvores aqui Que eu duvido que vai ter alguma coisa boa Essas árvores aqui Pelo amor de Deus Só tem coisa ruim Nessa versão, pelo menos Tá bom? Vamos explorar mais um pouco E eu estava correto Tá, como que eu vou sair daqui agora? É a pergunta do século Vou tentar fazer uma escadinha aqui Ah, tem poção de lembrança Verdade Eu tinha corda também, né? Deixa eu colocar isso aqui Como minha espada principal Você vai pro lixo Pega aqui, coelhinho Nossa, a espada de cobre curta É tipo uma faca Só que ela é maior do que um coelho Inacreditável Beleza? Vamos ignorar essa árvore aqui Talvez essa árvore aqui no futuro Vai ser uma possível base, né? Ah, galera Eu também voltei com essa série de Terraria aqui Porque faz um tempão Que eu não gravo alguma coisa de Terraria O último vídeo de Terraria, se eu não me engano Foi um aviso lá Que eu só ia gravar o Terraria Mobile Quando saísse a 1.4 Mas eu nunca gravei Então eu tô decidindo trazer essa sériezinha aqui Deixa eu já pegar esse chumbo aqui Porque chumbo é bom Vou pegar aqui Que diabo é isso? Mano Que isso? Wolfram Metal Scrap Deixa eu ver Que a tradução é Estraço Não Pedaço de metal de Wolfram Sei lá, mano Negócio estranho Se eu não me engano Tinha algo pra fazer com esse tal de Wolfram Não lembro o que que era agora Talvez seja um item Uma espada Não lembro Acho que picareta Olha lá o gafanhoto Nessa versão aqui Não tem besquiário Então não dá pra saber Quais criaturas que eu já matei Seria bem legal, né? Eu achei que o Kalamick já tava na versão 1.4 Mas ainda tá no 1.3 Vou explorar um pouquinho mais do mundo Eu pego madeira depois Porque madeira não vai ser tão importante agora Já chegamos num bioma de deserto O que que é aquilo? Wolfram Um girator E aí, camarada? Bay Blade Ai, dá um dano, viu? Ainda bem que tem um skinzinho aqui Ah, verdade Eu podia usar o tijolo aqui, né? Eu deixei o tijolo aqui Numa barra mais perto do Da espada Ok Eu odeio muito aqui Tipo Andando aqui Tá muito lento Tem que achar uma bota de Hermes logo Ou algum outro item lá Tá bom Acho que é melhor eu voltar pra casa Porque esse aqui não sei se vai dar pra eu passar Então Ué, o que aconteceu com o negócio? Oxe Vamos pegar um pouquinho de madeira agora Porque Deixa eu ver O sol já tá Lá parece que é tipo agora Uma é isso Uma é isso Duas da tarde Se eu não fizer logo uma casa aqui Nós estamos lascados Então vamos pegar um pouquinho de madeira aqui Deu uma trabalhinha ali Mas eu acho que é comum Agora vamos construir a casa Ué Ah, verdade Eu só dou 1.4 isso Ah, e nem tem a régua aqui pra eu medir a casa Então Vamos ter que ir na manha mesmo Um Dois Três Um 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 Vamos usar Nossa 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 Ah Também né 14 De dano Eu já ia esperar o que A espada que cobre ainda tá ali Tá bom Vamos voltar aqui pra casa Eu Vou colocar isso daqui Aqui Não tenho Onde é que colocar também Aí Eu tenho que fazer um negócio aqui É Ficou bonito aqui Ficou top Music Box Ai Vai ficar aqui na sua mesa Porque eu sou feio O que que vai tocar essa música aqui Vai ficar aqui na sua mesa porque eu sou feio O que que vai tocar essa música aqui? Tá bom Tá bom Eu ouvi essa música aqui Você vai ficar aqui fora porque eu sou feio Sim Ok Vamos colocar nossa crafting table aqui A gente precisa ainda muito bem de pedra porque a gente precisa fazer uma bigorna Adivinha quem que não pegou pedra? Isso mesmo Sai da minha frente Estou irritado agora Estou irritado agora Vou lagadinho aqui Ok Vamos descer um pouco mais aqui embaixo Eu espero Que não tenha armadilhas aqui Porque Eu tenho uma fama muito enorme De cair em armadilhas Eu que coloquei essa fama em mim mesmo Vamos pegar um pouquinho de pedra aqui A gente só precisa de 20 Se eu não me engano Se a gente precisar de mais Eu pego 30 Daí a gente precisa de tocha Eu não Eu vou ver lá Ok Beleza Pegamos Sai daqui Capeta Tudo Bravo Deixa eu Vou explorar um pouco O que que é aquilo? Topaz Crawler Scutler's Guild Rogue Gravelin Projectors Have a chance To spawn a guild Tá bom Basicamente Então Aqueles As pessoas Que Estão na classe Rogue Que é essa daqui Que jogar item Que usam As Gravelins Eles tem chance Consegui spawnar um Espeto de joias Quando destruída Eu vou usar aqui Não tenho utilidade pra mim no momento Eu acho Então Beleza E daí Eu acho que a gente não tem Minério suficiente pra fazer uma bigorna Nossa Eu odeio que eu tenho que ficar apertando toda hora aqui Pra abrir a porta Velho É 1.4 Só abre automaticamente Vamos fazer a nossa fornalha aqui Colocar aqui porque fica bonito Vamos ver Fazer umas barrinhas de chumbo aqui Deu 4 Precisa de 5 Top Cara E lá vai eu novamente Opa Achamos um pouquinho de chumbo aqui Vamos ver Deixa eu matar só esse Bicho aqui Daí a gente vai pegar ele Tá bom O outro Daí o resto fica com o negócio Ok É 3 negócios aqui Exatamente pra fazer uma barra Deixa eu usar a poção de lembrança aqui Eu queria achar um espelho logo Porque eu odeio usar Nossa Isso aqui é um parágrafo inteiro aqui Velho É bom Não pedi sua opinião Guia Você é um inútil Prefiro a wiki Tá Cadê a bigorna Aqui Bigorna é guichum Isso Eu vou deixar aqui do outro lado Porque fica melhor E eu vou aproveitar e colocar Mais uma Plataforminha aqui Deixa eu ver Mais Só mesmo aqui Aqui Boa Beleza Acho que a gente já tem Nossa casinha pronta Eu quero Explorar mais Agora pra A direita do mundo A esquerda Tem aquele buracão lá Que a gente vai ter que ver Isso em breve Eu vou lixar o quijolo aqui No primeiro slot Porque Eu acho que ele é melhor Do que essa espada ruim Aqui Quem que gosta dos itens Que cobre Velho Só serve pra fazer a zenith E a zenith é da 1.4 Por cima Então Nem tem utilidade Aqui Nossa Eu nem consegui acertar o cogumelo Velho Que ódio Ok Vamos seguindo Deixa eu pegar meus quijolos Meus quijolos que caíram aqui Tem um pouquinho de Opa Tem bastante chumbo aqui até Eu só tenho que pegar as estrelas primeiro Porque a estrela é muito importante Cara Eu ainda vou ver o que eu posso fazer Quando eu chegar lá em casa Mas No Torium Se não me engano Fazia uma poçãozinha De estrela lá Que servia pra fazer Um negócio Pra classe de músico E é uma babunça lá Cara Mas ele é um flop Beleza Vamos Ah lá O zumbi criança Vai morrer que nem teu pai Que joada Ok Vamos seguindo em frente Parece que a gente achou Um enorme lago de pesca E eu Tô ferrado Nossa Eu tô muito ferrado Mas é que Ele é um bom lago de pesca mesmo Ah Deixa eu aproveitar E ver O que que esse Woofum Metal Scrap faz Porque eu ainda não sei o que ele faz Ele faz Woofum Hammer Woofum Axe Ah ele fez praticamente um século inteiro Né Ok Woofum Bow Woofum Life Woofum Controller Invoca um droide de woofum para lutar para você É bem bom isso daqui Acho que é verdade o que esquiva Tem Woofum Blade Woofum Face Não tem tudo de Woofum Tem tudo de Woofum basicamente Um século inteiro Ah deixa eu ver o que que faz a estrela também Porque eu tô curioso Estrela caída Eu acho que eu esperava mais cara Apesar que tem vários itens aqui Parece ser bem bom O que que isso daqui é Ah é Rogue Enchanted X Eu conheço Enchanted X Beleza Por que que mostrou Do meu Os meus itens pra mim Radiant Ah tá bom Do Hardmog Do Hardmog O que que é isso Ah não Isso daqui parece ser Do pré Hardmog ainda Ah deixa eu ver Harvest Staff Ah não Olha Se a gente conseguir matar Matar o Olico Tula A Dry Egg pode vir aqui E ela pode vender pra gente semente Ou eu posso mudar a data do jogo Pra outubro aqui Porque quando tá em outubro Ele automaticamente reconhece Que tá no Halloween Então Daí vai começar a nascer abóbora Do lado aqui Aí abóbora E a armadura de abóbora É maravilhosa cara Não vou mentir não Ela dá É muito boa Tipo eu consigo É possível matar o Olico Tula Com ela já velho É uma pena que tipo Só dá pra ser saída Antes do Olico Tula No Halloween E eu não tô afim De mudar a data agora Mas vamos seguir aqui Pra esse lado Então Porque o outro lado Não deu E eu tenho bastante madeira aqui Dá pra eu atravessar aquela ponte Fazer umas plataformas aqui Deixa eu já fazer uma ponte Pra esse lugar aqui Porque Eu não quero Ter que Entrar no rio Pra Atravessar aqui né Então vamos fazer uma pontezinha Simples Obrigada Agora vamos seguir em frente Parece que a gente tá achando vários Ai O que que esse bicho tá correndo atrás de mim Nossa Dá um dano Oh Para 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 Meu Deus Mano Não é Pra tentar seguir a agressividade O que que é isso Energy Core Material E pulsa com energia Ah Achamos um baú aqui também Isso é bom Vamos ver o que tem É É Podia ser melhor Alguma coisa né Mas tudo bem Não O que que eu tô tacando Tijolo aqui do nada Eu é idiota Tá bom Vamos Pegar um pouquinho aqui Luchar Aqui eu não vou explorar ainda não Porque eu não quero Vamos fazer uma pontezinha Sai daqui Beleza Vamos explorar aqui Atravessar esse riozinho aqui Bonito Tem vários locais de pesca aqui Algo que eu já percebi Cara Em mundos que eu jogo Geralmente Eles tem Geralmente Um lugar de pesca E ele E é lá no Fim do mundo Aqui tem Tipo Já chamo dois aqui Esse lugarzinho aqui É bem bonito Eu não vou falar a verdade Viu Deixa eu pegar esse chumbo aqui E daí eu pego aquele Outro chumbo E aquele baú também Ah Eu peguei aquele Não Eu peguei aquele Ah Eu peguei sim Como que eu já tenho Quatro baús no meu inventário Eu não bloqueei Aquele dele foi o primeiro Que eu bloqueei Deve ter vindo Do starter pack Lá Ah Tem dois boas aqui É Tem Podia ser melhor Do que tem aqui Mas tudo bem Eu pego o chumbo Depois Ah Já chegou o primeiro O primeiro NTC Segundo né Porque o primeiro Guia Vamos matar aqui Os slimes Ok Ah O radar Isso aqui já é bom Vou pegar aquele chumbo ali Porque eu quero fazer Uma madura de chumbo Cara Vou fazer Tudo que eu puder De chumbo Ah Não tem como subir aqui Sem corda né Vamos subir aqui em cima Vamos pegar esse chumbinho aqui Porque é maravilhoso Cara Eu talvez faça até uma estrutura Bem bonita aqui no futuro Quando eu já estiver mais equipado assim Porque esse aqui é um lugar realmente bem bonito Cara Tipo Tipo É Tem uma Uma montanhazinha Um laguinho aqui Eu posso fazer aqui Uma Uma torre de mago Aqui talvez Que vai morar Que vai morar algum NPC Pode ser uma ideia bem boa Apesar Apesar que não tem os pylons Nessa versão aqui né Então Tipo Não vai dar pra eu teleportar mais facilmente pra lá Mas tudo bem Não importa Vamos continuar Nossa que morro grande aqui viu Meu Deus É capaz de chegar Uma ilha flutuante aqui Ah Chegou o cacheiro viajante Eu posso Eu posso Ir lá ver se ele tá vendendo alguma coisa Mas eu acho que ele vai vender por um preço muito Caro Deixa eu vender Deixa eu pegar esse chumbo aqui Ah Aliás Eu posso vender o chumbo também né Isso pode ser bem bom Sei lá Ainda vou ver isso Deixa eu pegar esse chumbo aqui É bom que o mundo Vem com chumbo Porque chumbo Como todos sabem aqui no Terraria É mais forte do que o ferro Mas se vier esse ferro também Não tem do que reclamar Porque os dois são quase a mesma coisa Mas beleza Vamos continuar aqui Começou a chuva do lag cara Nossa a chuva dá Um lag tremendo Ah Chegamos na selva também Tem alguns gerações aqui Eu quero pegar essa planta aqui Porque eu gosto dela Cara Acho bem bonitinha É boa Já pego esse chumbo aqui Alguma coisa ali Provavelmente um Nada Né Então Mas vou pegar esse chumbo aqui Ok Pegamos o chumbo aqui já Ah Tem um baú aqui Tem um guarda chuva Guarda chuva Ah Eu tinha um estilogmano aqui Aliás Pegar tudo aqui Ô louco 10 barras de chumbo Já dá pra fazer Acho que Alguma coisa Isso né Ok Desceu Nossa Como que tem um peixe aqui velho Esse peixe só parece Na superfície Acho que ele conta Como superfície né Pegar um pouquinho de chumbo É bom guardar chumbo Porque chumbo serve pra tudo velho Se eu vou fazer algum item de boss Eu uso chumbo Vai fazer alguma coisa no hard mode Vai provavelmente usar chumbo também Opa Beleza Tá Agora parou um pouco o lag Porque não tem mais chuva Mas ainda sim Ok Matar esse bicho feio aqui Vamos descer um pouco mais Ai caramba Beleza Ok Não tem nada Não aparenta Tem nada aqui não Beleza Acho que eu vou voltar pra Então galera Eu percebi uma coisa Minha poção de invasão Tá aqui Que bom Vamos ver O que você tá vendendo Cara Roupão de cigano É bem bom pra mago Isso daqui Deixa eu ver O que eu posso vender aqui Essa flor aqui Que não vai servir pra nada Desculpa flor Topazio Estrela Eu poderia vender Mas eu não quero Vamos ver Tem esse cajado gamenclista aqui Que eu odeio Eu não gosto Eu odeio cajado gamenclista Buffer O chumbo Deixa eu esquentar esse chumbo aqui O que é isso daqui Ah tá faltando parelho aqui né Oxi Uma casa sem parede Como que ousas Tá bom Vamos ver o que eu posso fazer Ah tem como fazer o radar Com isso né Apesar que eu não quero Tem como fazer o eglick também O eglick e o radar Mas eu já tenho o radar Então Não vai servir de nada Wolfram controller É algo que eu talvez queira Tá bom Deixa eu ver uma máscara aqui Wolfram helmet Wolfram visage Wolfram helmet Wolfram headgear Tá tudo dando quase a mesma defesa Esse aqui nem tá dentro da defesa Cara Mas eu acho que eu vou pegar Porque ele dá mais um max minion Então Então É bom fazer Deixa eu fazer esse daqui Mais um max minion É bonito até Bonito entre aspas Tá A barra de chumbo aqui Vamos fazer Beleza 50 O que que a gente pode fazer A bigorna aqui Radar Varinha brilhante Ligue Tomahawk Ah pois é Eu poderia ter craftado Aquele Wolfram controller Só que eu fiz o Wolfram helmet Ah mas eu Mas talvez a gente vê Mais algum daqueles bichos lá Deixa eu só fazer um eglick aqui Beleza Nossa Mais 6% de critical strike Deixa eu ver aqui Ae Nossa Tem o Bolota e o Bolota Junior agora Eu só não sei ainda Qualquer qual Mas beleza galera Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo As sugestões de vídeo Que eu posso fazer Tipo Mais séries Literárias Assim sabe Tipo Quais mods Mais séries Tipo séries De Roblox De Minecraft Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E falou Tchau